Olá amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos transmitindo ao vivo aqui pela RPM Rádio. Mais uma edição do programa Estúdio Aberto, temperatura de 29 graus nesta terça-feira de tempo muito bom aqui na região do Vale do Caí. E ao lado da Clarice Almeida. Boa tarde Clarice. Bom dia Adriano. Bom dia, logicamente. 11h34 não dá para dizer boa tarde. Ainda é cedo, embora o programa possa ser visto a qualquer hora do dia. Exatamente. Para quem está vendo a gente pela JPTV, bom dia, boa tarde. Clarice Máquinas chegou a Montenegro nesta quarta-feira para dar início à demolição do prédio frigorífico Renner. Na semana passada já tivemos a primeira intervenção com a demolição de três marcos da história de Montenegro. Um deles é a chaminé, né? É, exatamente Adriano. Os trabalhos já acontecem há alguns dias, né? Primeiramente foi derrubada a chaminé, a rampa de acesso dos animais, né? E uma garagem, que eu não conheço bem. Não sei te dizer onde ficava localizada ali. Mas segundo o responsável pela coordenação da obra, então esse terceiro item também, essa terceira estrutura também foi derrubada. Mas o que a gente ouve pelas ruas da cidade são questionamentos de quando começa a demolição do prédio, né? Então, para acionar essa curiosidade, eu fui em busca da informação com o pessoal da obra. E a informação que a gente tem, então, é de que amanhã chegam as máquinas que darão prosseguimento, então, nesse processo de demolição. E o prédio, propriamente dito, né? Então deve começar a ser demolido ainda essa semana. Lembrando que é um trabalho lento, né? Que exige cautela, porque a gente sabe que o prédio apresenta condições precárias, né? E, então, para evitar qualquer tipo de transtorno, esse trabalho vai ser um pouco mais lento, um pouco mais cuidadoso. Mas, então, para quem estava curioso, está aí a resposta, né? Ainda essa semana, o prédio deve começar a ser demolido. Ok, Clarice. Olha só, quem procurou reparações públicas agora de manhã, encontrou algumas delas com as portas fechadas, né? Exatamente, Adriano. Muita gente acaba esquecendo que dia 28 de outubro é o dia do servidor público e vai até locais como Prefeitura, Câmara de Vereadores, em busca de atendimento, né? Então, lembrando que hoje, esses setores, assim como as secretarias municipais, a agência da Previdência Social também está fechada. E, por outro lado, tem aqueles que optam trabalhar durante o feriado, já que ele é facultativo. Como é o caso dos Correios. Deve ser em função da demanda, né? A demanda diária dos Correios de distribuição é muito grande. Então, um dia sem trabalhar já resultaria no acúmulo dessas tarefas. Então, não adianta pegar o feriado hoje e ter que fazer hora extra no domingo, no sábado, para poder colocar em dia, então, a distribuição. Então, é isso, né? É bom o pessoal estar atento, ver o que abre, o que fecha nesse feriado, para não se deslocar de suas casas e acabar dando com o nariz na porta, né? Tá certo. Uma matéria bem interessante aqui sobre a intolerância à lactose, né? Eu não sabia, mas são 37 milhões de brasileiros que têm algum grau de intolerância à lactose. Alimentos como sorvete, chocolate ou pão de queijo podem causar sintomas como gases de extensão ou desconforto abdominal. Esses indivíduos, principalmente os com intolerância mais severa ao açúcar, presente em leite animal ou humano, precisam diminuir ou também retirar esse alimento do cotidiano. A intolerância à lactose é bastante complicada, porque a pessoa não consegue comer nada de derivados, né? Iogurte, queijos, que tudo faz mal, né? Tudo causa inchaço, mal-estar, náuseas. E o interessante é que nem sempre a pessoa nasce com isso, né? Às vezes ela acaba desenvolvendo ao longo da vida. Essa informação eu tive de uma nutricionista, né? Que disse que é comum, às vezes, devido ao alto consumo, né? O consumo diário, algumas pessoas acabam desenvolvendo. Então, para essas pessoas existem produtos especiais no mercado, né? Como o leite de soja, por exemplo, que o gosto é meio desagradável. Eu falo por experiência própria, já precisei fazer consumo. Não é muito bom, não é o que se gostaria, né? Mas é a alternativa para quem precisa ou quer ingerir o leite e não pode ser o leite animal, né? De origem animal. E assim como a lactose também, existem algumas pessoas com intolerância a glúten, né? O pior é quando a pessoa apresenta as duas intolerâncias, né? Porque aí realmente é complicado ter que cuidar o tipo de pão, de, enfim, vários alimentos, né? Que contenham glúten e que essas pessoas precisam em busca de produtos que não tenham, então, essa substância para que não faça mal, né? Então, a gente traz alguns detalhes ali, algumas dicas de como as pessoas podem viver de forma, digamos, natural, né? Consumindo produtos livres de lactose. E também quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto e sobre o glúten, né? As páginas de pesquisa na internet ajudam a esclarecer as dúvidas. Ok, 11h39, novo Congresso Nacional exige mudanças na forma de governar da presidente Dilma Rousseff. Olha só que interessante esse detalhe aqui. Se todas as alianças estabelecidas antes da eleição forem mantidas, a bancada governista na Câmara será de 304 deputados das 513 cadeiras. Atualmente, ela é de 339. No Senado, a base aliada do PT elegeu um senador a mais que os 52 atuais. O total da casa é de 81 assentos. Portanto, a presidente Dilma pode não ter dificuldades aí em função do grande número de aliados que terá no Congresso Nacional, né? Exatamente. Ela veio de uma campanha prometendo mudanças, né? E agora, então, o Senado também cobra essas mudanças. E a gente espera que realmente, né, seja um governo melhor, né? A gente sempre espera que haja essa evolução, que boas notícias, bons projetos sejam desenvolvidos visando o crescimento do país, né? E o desenvolvimento da sociedade como um todo. Certo. Mais uma notícia aqui. Gil Clare Regina será palestrante na ACI no mês de novembro. No próximo dia 19, a ACI realizará sua palestra de encerramento. O evento ocorrerá no Teatro Roberto Taíde Cardona, em Montenegro, com início às 7h30 da noite. O palestrante será Gil Clare Regina. Ele é bacharel em Administração de Empresas e Marketing. Um dos palestrantes mais procurados para convenções de empresas e programas internos de motivação no Brasil. Portanto, a ACI fecha seu ciclo de palestras com chave de ouro, né? É, a ACI tem trazido vários palestrantes renomados aqui para Montenegro, né? Todos dividindo seu conhecimento, dando dicas para os empresários associados. E agora não é diferente, né? Essa que é uma iniciativa dentro do programa Oportunidades para Crescer, que é realizado ao longo do ano, né? E como eu já mencionei, traz diversos convidados para fazer essa interação com os associados. A ACI, que na semana passada, comemorou seu aniversário de 93 anos, né? Cuja reportagem também já está disponível no portal JP News. E comemorou em grande estilo, né, Adriano? Falando do desenvolvimento de projetos como esse que eu mencionei, o Oportunidades para Crescer, também conhecido como POC. E que promove reuniões, almoço, café com associado, né? Todas as atividades visando o conhecimento, né? Visando disseminar o conhecimento para que as empresas tenham melhores condições de atender o seu cliente, né? As suas demandas. E com isso, criando, gerando o desenvolvimento, né? Dos serviços prestados. Ok, claríssima. Mais uma notícia aqui. Diretoria de Trânsito vai investir em novos abrigos para pontos de ônibus. É uma notícia que está postada no portal JP News, uma matéria que se refere à sede do Grupo Progresso na cidade de Montenegro. E, realmente, a foto aqui, ela é bem ilustrativa, né? Que o abrigo completamente transfigurado, sem telhado, inclusive. E uma das alegações do diretor de trânsito, o Edar Borges, é de que o material que foi construído desses abrigos é bastante frágil, né? É. Na verdade, ele tem várias justificativas, né, para o problema. Uma é essa, né, o material, a outra é a depredação e também o fator da manutenção, né? Porque, segundo ele, nada se mantém se não tiver a devida manutenção, né? A manutenção adequada. Então, a proposta do diretor é trabalhar em cima de um projeto que, segundo ele, já está formatado para a aquisição de novos abrigos. Aí, o que vai acontecer? Os abrigos vão ser substituídos. Em locais onde não existem abrigos, serão colocados os usados que estão em bom estado. E esses serão substituídos por novos, então. Porque a secretaria não... A diretoria não teria recurso suficiente para adquirir todos os abrigos novos, né? Porque são muitos na cidade. Então, a ideia é essa, né? Fazer um rodízio dos abrigos que estão em situação regular, os colocando onde não há abrigos. E nesses, então, onde ficariam, teoricamente, sem, serão colocados os novos. A notícia é boa. O problema é que ainda não há uma previsão de quando isso irá acontecer. Mas, na pior das hipóteses, né, mesmo que haja demora, o inverno passou, né, que foi o pior período aí para a população usuária de transporte coletivo urbano. A chuva, frio, as pessoas passaram por tudo isso, né, sem ter onde se proteger com abrigos como esses que a gente traz as imagens aqui ilustrando, né, abrigos sem cobertura. Então, agora, né, o negócio é aguardar e torcer para que não seja um verão muito fulvoso. Muito bem, Clarice. Ontem pela manhã nós noticiamos aqui o detalhe do portal JP News, em que houve um espanto dos responsáveis em nível nacional pelo controle da dengue, que estiveram vistoriando alguns locais de Montenegro, alguns logradouros públicos, e ficaram impressionados com a quantidade de lava, né, do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, lá no Parque Centenário. À tarde fizemos uma entrevista com o secretário municipal de meio ambiente, que esclareceu alguns pontos sobre esse assunto. É, essa constatação foi feita por um agente, um supervisor, né, do centro de combate à dengue aqui do Rio Grande do Sul, durante um treinamento, né, uma capacitação dos agentes de endemias que estão sendo contratados pelo município de Montenegro. Durante essa saída de campo, então, os alunos constataram a presença de diversas larvas, né, inclusive de outros mosquitos, não somente do Aedes. E o que chamou a atenção, além, né, dessas larvas, é a possibilidade delas se formarem, já que existem vários criadouros, né, caixas d'água, bebedouros de animais, até mesmo copinhos descartáveis, como eu falei aqui ontem, né, copinhos jogados pelo parque centenário, ali se prolifera, então, esse tipo de inseto. E a preocupação, né, manifestada pelo, por esse agente que a gente acompanhou, realmente foi grande, né, ele, segundo ele, algumas larvas, né, já estão em estágio de eclosão, né, ou seja, já estão se transformando em mosquito, e esse mosquito, então, se chegar à fase adulta, né, possivelmente poderá sair do parque centenário, né, e é isso que ele espera que não aconteça, né, que não haja uma disseminação desse inseto pela cidade. E, segundo ele, né, os órgãos responsáveis, Secretaria do Meio Ambiente, seriam comunicados para que tomassem providências. No entanto, a tarde a gente conversou com o secretário Clóvis Domingues, que disse que ainda não tinha sido informado, ainda não havia sido procurado, e que desconhecia a notícia de que há água parada no parque centenário. Lembrando que a água parada, né, é onde o inseto pode se proliferar. Em águas correntes, o mosquito acaba não se gerando, né, então, somente em água parada. Ele disse que vai avaliar a questão, vai pedir para que o pessoal do parque faça uma inspeção. Segundo ele, a limpeza do parque ocorre por três funcionários, dois da Secretaria de Meio Ambiente e uma da Secretaria de Educação. E ele desconhecia, então, o fato da água parada no parque centenário. O caso é que seria necessário tirar aquelas caixas d'água, né, esvaziar os bebedouros, enfim. Mas, Clóvis, então, disse que vai avaliar essa situação para ver o que é possível fazer. Certo, e esses problemas foram detectados mais na área onde acontece o acabamento de forroupilha, né? Exatamente. Em uma caixa d'água localizada ao lado do piquete 15 de novembro, ali, né, próximo à cancha de rodeios. Uma caixa d'água bem grande, inclusive. E em dois bebedouros, né, que acredito que sejam destinados para os cavalos, né, que por ali são conduzidos durante os festejos, né, gauchescos. Muito bem, Clarice. Olha só, notícias do esporte agora do Inter. Alan Costa segue como titular do Inter. O lugar de Paulão, o jogo contra o Santos. Uma matéria aqui do Clique RBS. Mas, receitas e despesas, como o Grêmio vai pagar a arena, já que o Grêmio está comprando a arena agora, e a proposta é pagar em 20 anos, são algumas das notícias de esporte desta terça-feira. A dupla Grenal se prepara para os jogos agora no final de semana, né, no meio da semana não tem jogos. Então, a concentração ocorre em torno dos jogos, né, no sábado, no próximo final de semana. Lembrando que não acontece no meio da semana em função dos jogos pela Copa do Brasil, né? Exatamente. Bem, vamos lá com informações, as notícias que estão chegando aqui nos portais que a gente tem acesso. Um acidente horrível que aconteceu em São Paulo, né, com estudantes e deixou 11 mortos. Os jovens voltavam em discursão com professores quando o veículo se chocou com um caminhão em Ibitinga. São notícias que a gente não gostaria de dar, mas infelizmente está aqui, né, Clarice? Exatamente. Acidente é sempre uma coisa muito trágica, né, e quando envolve jovens ainda, e em grande número, é uma coisa que causa uma comoção nacional. Muito bem. Olha só, a notícia aqui, que vem de nível nacional, o Brasil cai nove posições e fica em 71º, em igualdade de gênero. O país seria mais desigual na representação no Congresso, onde há quase uma parlamentar para cada dez homens. Portanto, o número de mulheres eleitas ainda é muito pequeno em relação aos homens, né? É, e os partidos tentam trabalhar isso, né, tentam trazer mulheres a participar das disputas, né, mas o interesse da população feminina ainda é pequeno, né, pela política nacional. Talvez as mulheres estejam um pouco desencantadas, né, com a situação que a gente tem observado no país, mas não se sabe ao certo, né, não se pode afirmar o que que leva as mulheres a não quererem fazer parte desse universo, né, da política. Tá certo. Bom, aconteceria há duas semanas atrás, no Parque Centenário, as atividades do Dia do Comerciário, uma promoção do SESC, né, juntamente com o Sindicato dos Comerciários. No entanto, houve um cancelamento e uma transferência para novembro. No entanto, essa data de novembro também já foi cancelada, né, Clarice? Exatamente. Estava previsto para acontecer no dia 9 de novembro, com diversas atividades, shows, recreação, mas devido ao Parque Centenário já possui uma agenda, né, um outro evento está programado para acontecer nessa data, então optou-se pelo cancelamento. Mas segundo o SESC, né, segundo o representante do SESC, uma outra atividade será remarcada, né, em alusão a essa data também, talvez não com todas as atrações previstas, mas uma comemoração será feita em uma data e local que ainda não foram divulgados, que estão sendo escolhidos, né, mas brevemente a gente vai ter informações, então, de onde e quando será. Muito bem. Essa notícia aqui não é nova, mas ela é interessante, vale a pena a gente repercutir. Ela, grupo de dança da Fundarte, foi premiado na 22ª edição do Festival Bento em Dança. O evento é considerado um dos maiores e mais importantes do país no seu gênero. A iniciativa tem o objetivo de promover a integração de povos e culturas, além de valorizar as manifestações artísticas por meio do corpo. E o grupo da Fundarte esteve lá e representou muito bem a nossa cidade de Montenegro e também a região do Vale do Caí, né. É a Fundarte que já é reconhecida em várias cidades do estado. A Fundarte é reconhecida nacionalmente, na verdade, né, mas a gente tem a oportunidade de acompanhar o trabalho deles e ver, então, como a orquestra, por exemplo, que se dirige a várias cidades aqui do estado, que participam de importantes eventos, né, fazendo apresentações. E agora, então, mais um segmento, né, a dança, sendo levada para outras cidades aqui, né, do estado. E com essa abrangência também nacional, estadual, porque participam grupos de diversas regiões, né, e Montenegro, então, mais uma vez sendo vista por esses grupos através da participação nesse importante festival. É legal. Essa notícia diz ainda que, após o término do festival, ocorreu a Noite dos Campeões. Nessa data foram apresentadas as coreografias que tiraram as melhores notas no concurso. Por ter atingido o primeiro, o segundo e o terceiro lugar em três diferentes categorias de dança, o grupo de dança da Fundarte subiu ao palco novamente. Parabéns, então, ao grupo de dança da Fundarte que leva o nosso município além fronteiras. Clarice, quem acompanha a JPTV deve ter visto aí as chamadas do filme que vai estrear no cinema, né, que é sobre a vida do Tim Maia, né, um filme, segundo o Globo aqui, do tamanho de Tim Maia. É a estreia que acontece em nível nacional e a gente já está mostrando aqui na JPTV os detalhes. É um trabalho que foi feito em cima da biografia do Tim Maia, que foi um dos maiores e mais polêmicos cantores. Exatamente. Agora a gente aguarda, então, a chegada aqui no nosso Cine Itanópolis também, né, o local mais próximo que a gente tem para conferir trabalhos como esse, né, que é sempre interessante. Eu gosto muito de conhecer melhor a história, né, a vida do artista, como os desafios que ele enfrentou, né, as polêmicas que ele acabou causando. Então, para quem gosta também desse tipo de história, né, porque o cinema nada mais é do que uma história, né, trazida através de cenas, né, de imagens. Então, vale a pena ficar atento aí para conferir esse belo trabalho. Muito bem, Clarice. Chegamos com mais informações aqui. Aumenta a pobreza infantil em países desenvolvidos. É uma matéria nacional. Mais de 2,6 milhões de crianças foram atingidas pela crise econômica. Esse dado aqui é impressionante, né, porque até então os países desenvolvidos não tinham uma taxa tão grande de miséria, né, e agora chegou a isso. Essa notícia vem lá de Londres, diz que a crise econômica mundial levou 2,6 milhões de crianças à situação de pobreza no país mais próspero do mundo, tendo as crianças de Irlanda, Letônia e Grécia como as mais atingidas, revelou um relatório da Unicef. O aumento da pobreza infantil desde o início da crise, em 2008, aumentou o número estimado de crianças que vivem na pobreza no mundo, para cerca de 76,5 milhões, segundo o estudo. Os níveis de pobreza infantil aumentaram em mais da metade dos 41 países da Organização da Cooperação e Desenvolvimento, a OCDE, e também da Unicef, né, e também da União Europeia. Esse estudo foi feito pela Unicef. É, diante de números como esses, né, é preciso repensar a situação do país, né, De repente, sei lá, reduzir o número de nascimentos, né, existem alguns locais em que a gente sabe que existe esse controle de natalidade, né. As famílias podem ter um ou dois filhos no máximo. Então, quando a gente vê problemas como esse, né, acaba pensando se não seria uma das alternativas, né. Então, realmente, é uma questão que chama para reflexão e mostra que algo precisa ser feito. Muito bem, uma última notícia aqui. A Austrália nega visto para países africanos atingidos pelo ebola. Tropa dos Estados Unidos são isoladas, medidas são classificadas como extremas pelas autoridades sanitárias e também pela Organização das Nações Unidas. O ebola, que é uma doença aí que está flagelando muita gente, milhares de pessoas já foram mortas, e agora a Austrália tomou essa posição mais radical. É, o pessoal querendo fugir, né, querendo sair dali para tentar escapar disso, mas o problema é que talvez alguns já estejam contaminados, né, e no momento em que deixa o país, que vão para outro, podem levar esse vírus junto, então, provocando uma catástrofe, né, ainda maior. Então, é complicado, é preciso mesmo analisar bem quem entra e quem sai dos países. Tá certo, Clarice, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado pela participação. Uma boa semana a todos. Ótimo, a gente vai ouvir um clássico agora aqui, que é Beth Davis-Ice e a nossa DJ vai rolar aqui na RPM Rádio, logicamente, para quem ouve a gente ouvir. Até mais, pessoal.